É o paredão de som do Juninho que tá tocando Desce, 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 relaxando É o paredão de som do Juninho que tá tocando Desce, 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 relaxando Juninho Rocha, o cowboy do Brasil Esse som é massa, geral tá dançando Vaquerinha, vaquerinha, se prepare pra dançar nesse som que tá bombando Esse som é massa, geral tá dançando Vaquerinha, vaquerinha, se prepare pra dançar com Juninho que tá bombando Desce, 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 relaxando É o parê do me santo, Juninho que tá bombando Desce, 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 relaxando Desce, 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 relaxando Esse som é massa, geral tá dançando Vaquerinha, vaquerinha, se prepare pra dançar nesse som que tá bombando Esse som é massa, geral tá dançando Vaquerinha, vaquerinha, se prepare pra dançar com Juninho que tá bombando Desce, 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 relaxando É o parê do me santo, Juninho que tá bombando Desce, 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 relaxando Desce, 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 relaxando É o parê do me santo, Juninho que tá tocando